Por que não luta a sério? Ou vai ver que você tá lutando e eu é capaz de se defender? Ha! Eu sou o maior pedaço do mundo! Fala aí galera, tudo bem? Aqui quem fala é o Ian Black E hoje vamos continuar a nossa gameplay aqui do Sonic Frontiers no PS4 Mas caso você ainda não tenha acompanhado os outros vídeos ou gameplays aqui no canal O vídeo mais recente de um deles vai estar aparecendo aqui em cima do card enviando uma playlist dos outros vídeos Então vamos colocar aqui os fones, deixa eu colocar aqui os meus né Vamos lá Eu tô ansioso velho, eu quero jogar mais velho, vamos lá Eu acho que talvez aí, quando vocês verem na gra... né... O fones da gra... O seu bicho tá voando em cima Pior que eu não sei se ele persegue ou não Aí vai descobrir né O cara aumenta as suas balanças, não vai ser a luta dele E acho que essa parte aqui eu subi Só que subi sem poder Calma aí Eu acho que... Eu já peguei todos os índices que eu subi... Eu já peguei todos os índices que eu subi... Eu acho que eu peguei... É... Eu me lembro que essa parte aqui eu tinha perdado lá no vídeo Só desce isso aqui Às vezes pode ter alguma coisa importante né Caraca 2000 Ok Cara, uma coisa que eu ia comentar Nossa, como tá muito dentro disso velho Como tá bonito Na moral É... Antes caso se alguém tava falando que tô... Acho que reparando Eu tô falando que eu tô falando Mas os carácticos é que... Antes eu tava jogando Remote Play Então eu vi aqui os gráficos que tava bonito Mas não sabia o quanto tava bonito Agora que eu consegui dar uma melhorada na qualidade Nossa, como tá lindo velho Meu Deus Mas vamos lá Ah... Deixa eu ver Ó Pelo menos não tá fazendo nenhum mal Então Ou ele não tá vendo a gente Ou... Sei lá né Mas vamos lá Deixa eu ver aqui o mapa Ah não, o mapa aqui Tem que ver algumas missões aqui pra fazer Lá no outro vídeo Já peguei uma das esmeraldas né Então... Eu desculpe o pobre Muito bem E nem com gana Tá Essa aqui é em quebrar Ah... Essa parte aqui é pra fazer... A noite Ah... Acabou Peraí... Nossa... Ok... Não sabia que era assim pra derrotar ele Mas tá... Eu pensava mais que ele era o ultimo pra... Algum lugar pra pular e tal Mas tá... Tá... Deixa eu ver alguma outra missão aqui então O que tem mais próximo aqui? Ah... Tja... Ah... 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 Um... really smart OPEP Ups Beleza Ahn... Como eu já peguei? Como eu já peguei? Ah eu acho Hum? Ah agora faço mas Hum Eita pera aí, deixa eu só dar uma conferida de uma coisa aqui rapidinho, como já viu o que eu tava procurando, ou já vi aqui, ah, mas ela é fácil, tá, deixa eu falar Ah, ah, um lidamento. Ah, a gente sabe que vai entrar na tela, mistura que vai entrar pra você, eu�io tava Eu não sei o que é o seu negócio, mas se nós pudermos falar... Não, não discurso, não barteria, apenas eliminado. Wow, wow, wow! Time out! Time out? Ela atacou você! Sim, é um tipo de coisa dela. Mas ela está tentando proteger algo, ou alguém. Eu sou capaz de ajudar, mas primeiro eu preciso saber o que está acontecendo. Não, você não sabe o que você está falando. Ela sabe isso. Você é muito confiante, Sonic. Não, eu não. Confia em mim. Não, eu não. 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 Pelo menos o Knuckles. Ele não teve afeito nenhum. Só, acho que só quem ficou afetado foi o Sonic mesmo, né? Que toda vez que ele também foi salvar alguém, que foi o... Até agora foi a M e agora o Knuckles, né? Que a gente está tentando salvar. É... Ele ficou com um aspecto vermelho, né? Então... Não sei o que vai acontecer com o Sonic, né? Não. Não sei o que vai acontecer com o Sonic. Temos aqui. Eita! Eita! Vamos pegar você. Perdão! Foi rápido. Calma aí. Cadê? É um pulinho. Cadê teu pulinho? E aí Adão Ah essa aqui eu tenho que O que é? 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 Eu não entendo isso. É... Tá, vou tentar de novo. Tá, pode estar no outro cara? Deixa eu só fazer esse pose aqui. Ah! Quanto mais furtinha eles faquei, melhor, né? Aí mais uma parte do mapa desbloqueada. Beleza. O que é isso aqui? Nossa, eu não goza bem o fez. Ah, ok. Tá, vamos tentar nesse aqui de novo. Mas pelo que eu entendi, você... É... Quando a gente estiver voando, ele vai ter um momento que ele vai estar mais ou menos parado. Tinha que ficar batendo aí, ó. Tô sentindo. Ó, tá bom. Tá bom. Aí. Agora. Não é exatamente agora, mas tá. Aí. 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 O que é isso? Ae, 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 ae What's it? Can I find it? Bingo! Ah! What? No! You can't get that champion Er, you just saw that shampo ... Damn po' knin you out to come in Well, I know it is Not my dear Vamos lá. 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 O que é isso? Deixa eu ver qual que é o tempo dessa coisa aqui, 55 Tá, eu vou tentar pegar aqui os dois primeiro, depois tentar tirar um que essa, então vamos Vai ser interessante né, mas todo vídeo Aí, falta a terceira Aí, beleza? Todas as terras pegadas aqui Vamos aumentar rings também, então só tenho que fazer um Rank S Que vai ser complicado né, mas vamos lá Aí, de primeira Temos a tentativa de ganhar Rank S Aí Beleza Assim O neveja apenas que ele já comentou É, ele fala que geralmente é bom fazer isso bem depois né, mas Eu acho que eu prefiro durante É tipo, eu prefiro já fazer os negócios logo né, pra não ficar pra depois Quase uma fase do Sub Spaces Acho que eu obtive sete chaves né Opa, já é uma 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 Sempre acho que pelo que eu me lembro, o Levi fala que Falou que uma, sempre a última eu acho que vai estar com o Titã Chuva Celestial Chuva Celestial Se eu não me engano, esse aqui não é do O que é que não é do O que é que não é do e ir lá pra pescar Vê ver isso O que é isso Eu não vou ver O que é o que é Nossa, já Dois esmeraldas já Tá desbloqueadas, né? Então... Beleza. Não, acho que tem isso aqui, né? Nem que o negócio tá aí, tudo bom. Ai, meu Deus. Eu não entendi, mas isso aqui é que se eu quiser fazer, eu tenho que fazer obrigatoriamente. Obrigatoriamente. Tchau. Eu não quero você agora mesmo. Passagem? Para? Não sei. Depois eu vejo. Eu não estou fazendo mal para ninguém, não. Por aqui. Já quando o seu filho pode ser considerado azar o nome. Ah, se eu deixar a gente aqui, tá bom. O que eu estou entendendo é que se eu ganhar, eu ganho mais pontos. E aqueles pontos devem ter que pescar, não é? Eu acho que é isso. É, eu não entendi. Mas tá, eu acho que o que eu entendi, acho que deve ser um negócio de sorte que vai aparecer as vezes, né? Aí com isso pode dar mais moedas para a gente ficar pescando lá com o Big. Eu tenho quase certeza que ia ter o Big essa moeda. É uma roxa também. Tom. Tom. ... Ah, pensei que era Sandy Combat Ah, ali ó, Esmeralda Vai pegar então Deixa eu marcar daqui Vamos lá Depois então Eu acho que é só despreender Ah, Esmeralda Ah, eu tenho que entrar por ali não Esmeralda também aqui Ah, eu tenho que entrar Ah, eu tenho que entrar Então, acho que já pegamos duas Esmeralda, né? Acho que é, deixa eu ver É, duas Aí eu tenho que ver aonde está a outra Esmeralda, né? Ele vai até me falar com o Nantes por falar disso Acho que vou falar com ele primeiro Depois eu vou lá nessa negócio pra liberar mais um Beleza, vamos lá Não, 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 não Não, 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 não Não, nãoữ ecze, não, não fourth Eu não possoc heatar a porta Treine a água para seguir em frente O lago adiante de Sonic tem algum tipo de tampa no fundo Logo acima há uma corrente conectada a uma pedra tentante Talvez ela se remova se for atingida com força suficiente Não foi suficiente, né? Ah! Eu pensava que tinha que bater aquele negócio ali na cara. Eu não meter aqui nas marcações, que é melhor. Vamos lá. Ah, eu não sei. Ah, nos dias, eu não sei. Não, eu não sei. Eu vou apertar aqui o seu negócio sem querer. Ah, tá. Esqueça que tem esse sabelo. Nossa, meu Deus. Isso é uma múlula. A ver, Deus. Vamos lá. Só queria tentar, né? Tá, eu não posso aumentar o boost aqui, então, tem que andar assim mesmo. Agora que eu fui um pouco idiota, não tenho usado nem saber o que eu nem posso. Não sei se é o carro que tá ultimamente, eu não sei. Vamos lá. Não seja burro! Tem que acertar lá em cima, né? É, tomar mula mesmo. Agora vai treinar. Boa noite! U�놈 Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau.